A Universidade Federal do Rio de Janeiro agora tem 100 anos de existência e as produções não param. O documentário Centenária, a Universidade do Brasil entre Duas Pandemias, é um projeto que mostra a história e o desenvolvimento da ciência na UFRJ. O TJ apresenta duas entrevistas exclusivas, com o diretor do documentário, Daniel Dias, e a roteirista Tatiana Roque. O documentário é uma iniciativa do Fórum de Ciência e Cultura do UFRJ, foi uma ideia da coordenadora Tatiana Roque, e surgiu muito da interrupção das comemorações do Centenário do UFRJ por conta da epidemia do coronavírus. Por coincidência, ou não, há 100 anos atrás outra pandemia assolava o mundo, a pandemia da gripe espanhola. Então esse foi o mote do nosso documentário. Com narração da atriz e ex-alunas, Zezé Polessa, o documentário conta a história da instituição por meio dos relatos de pesquisadores e professores da Faculdade de Educação, Museu Nacional e Instituto de História da UFRJ. Tivemos como entrevistados um time muito bom de historiadores da UFRJ, cada um com uma especialidade numa época, num pedaço da história da universidade, o que enriqueceu muito o nosso documentário, o nosso roteiro, e ajudou a gente a fazer uma ideia mais holística da universidade entre a criação dela e a criação do Brasil como nação. Contamos também com um time de pesquisadores muito bons, que trabalharam de noite incansavelmente nos últimos quatro meses para encontrar arquivos, para a gente conseguir popular esse documentário com imagens ricas e inéditas por muitas vezes. A gente tem vários historiadores e pesquisadores que trabalham sobre a história da UFRJ e que têm textos, mas que obviamente ficam fragmentados em diversos meios, escritos, publicados. Então a gente resolveu sintetizar tudo isso, entrevistando essas pessoas e fazendo também uma pesquisa original nos arquivos em que descobrimos algumas imagens e documentos que são mostrados no documentário. Há uma universidade que desse as diretrizes para todas as outras universidades brasileiras. Então toda essa iniciativa apontava para uma nova realidade. Se tem uma coisa que o documentário me ensinou, mesmo sendo ex-aluno da UFRJ, foi que a instituição está muito mais enraizada na história do Brasil do que a população pensa. Então o projeto futuro talvez fosse entender mais as instituições e as personalidades e tudo mais que vieram da UFRJ, mas que a gente não fazia ideia de que a universidade teve um papel fundamental. Para assistir o documentário na íntegra, é só acessar o site 100anos.ufrj.br ou o canal do YouTube do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. Fiquem atentos às páginas do TJ, que tem muito mais produções sobre o marco dos 100 anos da nossa universidade. Eu sou Michele Ribeiro, de casa, para o TJ UFRJ. amém. A CIDADE NO BRASIL